Olá, este é mais um vídeo em parceria com o professor Leandro Neves, do Departamento de Fitotecnia da nossa Universidade. Então, os alunos do professor Leandro irão apresentar os procedimentos adotados durante um experimento conduzido ao longo do semestre 2018.2, no âmbito da disciplina Tecnologia Pós-colheita, do nosso curso de Agronomia. Eles vão apresentar aspectos relativos à atividade respiratória de frutos climatéricos e não climatéricos em resposta ao etileno, que é um hormônio gasoso das plantas. Os frutos das plantas superiores são divididos em duas categorias de acordo com a sua respiração, frutos climatéricos e frutos não climatéricos. Os climatéricos são todos aqueles que amadurecem em resposta ao etileno, exibindo, antes da fase de amadurecimento, um aumento característico da respiração, denominado climatério. Tais frutos também apresentam um pico na produção de etileno imediatamente antes do aumento da respiração. Quando tratados com etileno, os frutos climatéricos são induzidos a produzir mais etileno. Já os não climatéricos não exibem aumento na respiração e na produção de etileno. O etileno é o mais simples hidrocarboneto de cadeia aberta conhecido, sendo mais leve que o ar sob condições fisiológicas. Pode ser produzido em quase todas as partes dos vegetais superiores, embora a taxa de produção dependa do tipo de tecido e do estágio de desenvolvimento do mesmo. A produção de etileno aumenta durante a abscisão foliar, senescência floral e durante o amadurecimento de frutos. Neste esquema, temos os tipos de resposta dos frutos ao etileno. O fruto pode produzir muito ou produzir pouco etileno, sendo ainda os frutos muito sensíveis ou pouco sensíveis ao mesmo. Bom, agora iremos falar o que ocorre com os frutos quando tratados com etileno. Quando frutos climatéricos são tratados com etileno, o início do aumento climatérico e as mudanças associadas ao amadurecimento são acelerados. Por outro lado, quando frutos climatéricos imaturos são tratados com etileno, a velocidade da respiração aumenta gradualmente em função da concentração de etileno, mas o tratamento não desencadeia a produção endógena de etileno ou induz o amadurecimento. O tratamento com etileno de frutos não climatéricos não causa um aumento na respiração e não é necessário para o amadurecimento. No entanto, ele pode alterar características do amadurecimento em algumas espécies. Os frutos utilizados no experimento foram adquiridos na feira do produtor de Boa Vista, sendo os experimentos realizados na biofábrica do Centro de Ciências Agrárias da UFRR. Os frutos foram armazenados em ambientes separados a 30 graus Celsius durante 8 dias, para avaliação dos efeitos do etileno. Foram realizados dois experimentos, com o objetivo de estudar o comportamento respiratório dos frutos avaliados. O primeiro experimento foi feito com banana e mamão e foi dividido em três tratamentos. No primeiro tratamento, fez-se o acompanhamento da banana por 8 dias. O segundo tratamento, do mamão por 8 dias. E no terceiro tratamento, banana e mamão por 8 dias. No tratamento 3, a banana e o mamão foram associados para verificar se o amadurecimento dos mesmos seria acelerado, devido ambos serem climatéricos e terem alta produção de etileno. Bom, observa-se que houve um amadurecimento progressivo nos três tratamentos, o que implica dizer que a associação entre os dois frutos climatéricos não altera o padrão de amadurecimento dos mesmos. O experimento 2 constituiu na associação de um fruto não climatérico, neste caso o fruto usado foi o caju, com dois frutos climatéricos, o mamão e a banana. O objetivo do experimento foi verificar se os frutos climatéricos, por meio da produção exógena de etileno, promoveriam o amadurecimento do caju. No tratamento 1, temos a banana com o caju. No tratamento 2, mamão com o caju. E no tratamento 3, o caju sozinho. Pode-se observar que quando o caju foi associado ao mamão e à banana, ele sofreu alterações fisiológicas e visuais. Além disso, houve uma alteração no grau brix do caju, comprovando seu amadurecimento. No tratamento 3, o caju apresentou uma mudança de coloração, no entanto, esta não representa seu amadurecimento. Houve apenas um processo fisiológico de degradação da clorofila, alterando sua coloração, mas sem alteração no brix. Bom, concluímos que nas condições que o presente trabalho foi realizado, a velocidade de amadurecimento dos frutos avaliados não foi alterada quando associou-se dois frutos climatéricos e que a associação de um fruto climatérico a um não climatérico promoveu o amadurecimento do fruto não climatérico.